Olá pessoal, eu sou o professor Rafael Tonassi, advogado, escritor, professor de direito de trabalho aqui do Grão AB e venho trazer mais uma dica pra você. E a nossa dica hoje vai ser sobre sucessão de empregadores. Qual é a consequência jurídica quando eu, Rafael Tonassi, tenho uma empresa e vendo essa empresa pra você? Eu, que fui embora, que saí do contrato social, eu tenho alguma responsabilidade sobre futuras reclamações trabalhistas? Pode amanhã o empregado interpor uma reclamação trabalhista? Sentença procedente. E ele atingiu o meu patrimônio, eu que já tinha saído do contrato social da empresa? Pode. Esse tema está nos artigos 10 e 10A da CLT, 448 e 448A da CLT. Preciso que você leia esse dispositivo porque existe uma ordem hierárquica que você tem que decorar. Eu, Rafael, tinha uma padaria e eu vendi a padaria pra você, meu amigo, minha amiga que estava me assistindo. Você sempre sonhou ter uma padaria. Então a padaria do Rafa virou a padaria da Nath. Você comprou a padaria. Isso agora. Um ano depois que eu já tinha ido embora, já estou morando em Morro de São Paulo, porque agora eu peguei a grande padaria e vou morar em Morro de São Paulo. Um empregado que trabalhava na empresa há muitos anos, desde a minha época, que você continuou com ele, você ficou mais um ano com ele e mandou embora. Ele entra com uma reclamação trabalhista, já que você não pagou as verbas. A sentença foi procedente e agora ele quer receber o dinheiro dele. Ele foi na conta da empresa, porque quem é o empregador dele? A empresa. Ele foi na conta da empresa e não tinha dinheiro nenhum na conta da empresa. Foi tentar penhorar a conta da empresa e foi infrutífera a sua tentativa. A empresa insolvente. O que fazer agora? Qual o próximo passo? Vamos tentar interpor um incidente de desconsideração de personalidade jurídica, retirar o véu da empresa e atingir o proprietário atual da empresa, o atual dono da empresa, que é você que me comprou a padaria. Chegou na sua conta, também não tinha dinheiro, não tem patrimônio, a empresa não tem patrimônio, você não tem patrimônio. Aquela sentença, que é um título executivo, até então está inexecuível. Já que a empresa não tem patrimônio, já que o atual proprietário não tem patrimônio, eu posso buscar o patrimônio do antigo sócio? Essa é a pergunta da prova. A resposta é sim, desde que a ação proposta tenha um prazo máximo de dois anos após a minha saída. Se você entrou com a ação um ano após a minha saída, você consegue atingir o meu patrimônio. Se você entrou com a ação três anos após a minha saída, você não consegue atingir o meu patrimônio. Fiquem atentos a isso, tá? Então, sucessão de empregadores, ele vai te perguntar na prova, Existe responsabilidade dos sócios atuais, dos sócios antigos? Sim, essa responsabilidade é solidária? Não, existe uma ordem de preferência. Primeiro, o CNPJ, a empresa, busca o patrimônio da empresa. A empresa não tem patrimônio, busca o patrimônio do atual sócio. O atual sócio não tem patrimônio, aí sim busca o patrimônio do antigo sócio. A responsabilidade é subsidiária. Agora, se o juiz entender que essa jogada de sair da empresa e colocar um laranja no seu lugar é uma fraude, se ele entender que houve uma manipulação no contrato social, ele vai decretar a fraude, e aí a responsabilidade de todo mundo é solidária, tá? Como regra geral, a responsabilidade é subsidiária. Mas, todavia, contudo, entretanto, se ficar configurada a fraude, a responsabilidade passa a ser solidária. Ok? Artigo 10 e 10A da CLT, 448 e 448A da CLT também. Você aprendeu, leu isso aí, e qualquer perguntinha sobre sucessão de empregadores, você seria capaz de responder. Gostou dessa dica? Se gostou, siga-nos nas nossas redes sociais, compartilhe essa dica com seus amigos, receba dicas exclusivas do maior e melhor preparatório de OAB deste país, o Grão OAB. Venha conosco, venha de mãos dadas até a sua aprovação. Um abraço, pessoal! Um abraço, pessoal!